Opa! Fala, tio Sérgio. Beleza? Beleza. Então você é o Patrick... Você tem quantos anos, Patrick? 19. 19 anos. E você fala de onde? Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Show de bola. Você é saxofonista, maravilha. Então eu gostaria de saber se você é ou não é aluno VIP do curso Seremos Unitar 2.0. Sou aluno VIP, sim, graças a Deus. Uma das melhores escolhas que eu já fiz. Show. E você entrou quando? Foi em julho. Junho ou julho? Estou colocando aqui no papel só para não esquecer. Julho, né? Desse ano. Se eu não me engano... Isso. Junho ou julho desse ano? Um desses dois. Maravilha. Eu lembro que eu mandei mensagem. Eu mandei mensagem em maio para saber o valor do curso e tudo mais. Mas aí em junho eu te mandei mensagem de novo porque eu tinha perdido a relação dos valores. Porque aí em junho eu já estava trabalhando já para poder comprar o curso. Entendi. Então, como você é aluno do curso, antes da gente entrar na sua história, eu queria saber o que você fala, o que você acha do curso e se você sugere para o pessoal que está querendo entrar, está doido para entrar na nova turma que eu vou abrir agora. O que você fala para esse pessoal que está na dúvida? Se entra ou se não entra? Não, pô. Tipo assim, eu cheguei a estudar na Escola de Música Vila Lobos. Eu me formei lá, mas muitos dos assuntos que eu tive lá só abriu minha mente no curso. Bizu que tu deu nas aulas, que foi o que abriu minha mente para muitos assuntos relacionados à teoria musical. Foi o que me ajudou bastante. Entendeu? Eu super indico. Em compensação, eu não tinha uma rotina de estudo boa. Eu não tinha um direcionamento. Eu não conseguia me concentrar, não conseguia parar para poder estudar. E através do curso que foi com a sua esposa, ela me deu um direcionamento. E você também sempre está dando um direcionamento lá no grupo, que tem ajudado bastante. Esse aí é o meu conselho para o pessoal, é que está querendo entrar no curso e está perdendo tempo. Show de bola! Então, maravilha. Então, o curso pode entrar que é sucesso. Agora, eu quero saber mais para mudar a sua história. Você me mandou um vídeo e você falou que você é artista de rua. Aí, você me contou como é que foi essa história. Me explica aí. Você toca na rua? Você começou a tocar na rua para entrar no curso ou já tocava antes? Como é que foi isso? Não, na verdade, eu trabalhava de entregador, de bicicleta, entregava quentinho. Aí, nessa época, eu fazia um preparatório, mas não fazia aula de música. Eu já tinha me formado, mas estudava pouco, estudava muito pouco. Mas eu já queria já ingressar na carreira militar. Desde quando eu comecei a estudar música, eu sempre almejei a carreira militar. Por gostar de música e a carreira militar ser uma área que eu sempre gostei também, tendo a junção dos dois, eu me senti melhor estudando para essa área. Aí, eu conheci um amigo no trem, ele é artista de rua também, Douglas, ele até apareceu na live. E ele me chamou, ele me fez o convite para estar tocando com ele. Aí, depois desse dia eu... Ele toca o quê? Ele toca sax também, sax alto e tenor. Certo. Aí, depois desse dia eu continuei na carreira como artista de rua, porque foi uma das formas que eu achei também para poder estar me ajudando financeiramente na compra de outros cursos. E material de estudo, paleta, essas coisas. Então, isso foi antes de você conhecer o Seren Música Militar. É, na verdade, eu já conheci o Seren Música Militar através de um outro amigo, Matheus. Ele que me indicou o Seren Música Militar. Mas eu já assisti as lives, já, eu já tinha um conhecimento do curso. Mas eu não tinha... Eu nem cheguei a perguntar sobre o valor, porque eu tinha um receio relacionado a curso online. Eu tinha um receio. Mas aí, ele me passou mais ou menos como que funcionava e eu comecei a assistir as lives. Foi o que me direcionou para estar comprando o curso, para estar tentando comprar o curso. Você falou sobre medo de curso online. Eu vou notando aqui, porque é engraçado quando eu vou escutando vocês, eu vou entendendo mais a mente de vocês. É uma coisa que muitos me perguntam. Sérgio, eu fiquei meio assim, assim, né? Aí, depois eu fiquei vendo mais lives, mais lives. Aí, eu comecei a assistir, ver alguns depoimentos, para eu começar a acreditar, porque tem gente que tem medo. E eu entendo isso. Eu vou comprar um negócio na internet, será que vai chegar? Será que vão me enganar? Será que eu vou passar o cartão aqui? E será que vão clonar meu cartão? O que será que vai acontecer? A gente tem medo, de fato. E, inclusive, acontece. Acontece, tem gente mal em tudo que é lugar, que liga para a pessoa, engana, pede número de cartão, enfim. Aí, você estava meio com medo, até que um momento você foi lá e entrou. O que te levou a entrar no curso? Mas, antes de perguntar isso, para a gente não sair do raciocínio, o teu trabalho na rua. Vamos lá, depois eu vou para essa parte aí. Aí, você foi tocar com o seu amigo lá. Isso, aí eu fui tocar, aí eu continuei isso, continuei por um tempo e até hoje, né? Trabalho dessa forma. E foi o que foi abrindo as portas para mim, com eventos e tudo mais, trabalhando com arte na rua. Eu tocava no trem também, mas eu cheguei a tocar no trem só com esse meu amigo, eu não cheguei a tocar sozinho no trem. Mas, na rua, hoje eu toco sozinho na rua. Entendi. E como é que funciona? Você vai com o seu sax, você leva um playback, como é que é? É, então, eu toco de ouvido. Aí, o que eu faço? Eu estudo os playbacks. Normalmente, é música que eu já escutei, alguma música que o pessoal gosta e uma junção de um monte de música. Eu baixo, tem uns 279 playbacks que eu tenho, que eu normalmente toco na rua. Assim, não todos, mas a maioria eu já toquei. Aí, normalmente o pessoal passa, mas eu não falo nada. Só se a pessoa vai, isso aí. Eu só agradeço quando a pessoa coloca o dinheiro. Ou quando me dá bom dia, ou corresponde. Entendi. Aí você, no caso, deixa lá a caixa de som com playback, deixa ali uma caixa, um chapéu, alguma coisa para o pessoal colocar. É, isso aí, eu deixo a caixa de som para o playback e boto um chapéu. Mas já abri o case também. Entendi. O que tiver, o boné. O pessoal coloca o dinheiro lá. Coloca, coloca. Massa. Depende do dia. Tem dia que é um dia pelo outro. Tem dia que é bom, tem dia que é ruim, tem dia que é muito bom. Aí tá, você estava tocando. Como é que foi a sua história aí da pessoa que chegou e decidiu te ajudar? Conta aí para a gente. Cara, então, no vídeo que eu mandei, eu resumi muito. Mas no dia que eu mandei mensagem para o senhor lá no direct, eu te mandei mensagem falando assim, eu não lembro muito bem, mas foi mais ou menos assim, eu vou trabalhar para comprar o curso. Essa mensagem que eu mandei. Aí eu falei, eu sou artista de rua e já estava trabalhando para comprar o curso. Aí eu fiquei meio apertado e o dinheiro que eu tinha juntado para poder comprar o curso, uma parte, eu tive que usar. Aí eu estava pensando em vender o meu sax tenor. Eu tenho um sax alto e tenho um sax tenor. Só que nesse dia eu acordei com esse pensamento de vender. Mas aí foi algo que eu lutei bastante para conquistar também. Aí acabou que eu mudei de ideia. Também é um instrumento que eu gosto. E eu fui trabalhar nesse dia. Aí eu cheguei lá, como todos os outros dias. Mas só que nesse dia eu não estava feliz. Eu não estava bem nesse dia. Mas mesmo assim eu fui. Nesse dia eu até estava com o meu amigo. Aí eu cheguei. E eu fui lá para onde ele estava tocando. A gente ficou conversando. Aí eu falei, pô, mano, eu vou embora. Aí ele falou assim, mano, não vá embora. Não vá embora, não. Aí eu falei, pô, não estou me sentindo bem e tudo mais. Aí ele falou, não, mano, não vá embora. Aí o meu outro amigo, que é o Guilherme, que trabalha na loja, perto de onde eu toco, que guarda minhas coisas, ele falou, não, mano, não vá embora, não. Não vá embora, não. Aí eu fiquei. Eu não fui embora. Eu fiquei mesmo assim. Mas só que já mudei. Eu já estava lá por querer estar. Eu não estava mais com o sentimento de querer ir para casa. Eu não estava mais triste. Eu estava ali, estava feliz, estava tocando. Aí passou um rapaz por mim. Aí ele botou 20 reais no chapéu. Ele passou por mim, botou 20 reais. Ele passou. Ele botou 20 reais e passou. Aí ele voltou. Aí eu parei de tocar para poder responder ele. Aí ele começou a conversar comigo, perguntando sobre mim e tudo mais. Aí ele falou assim, poxa, eu também trabalhei com música. Aí ele falou, eu não lembro muito bem, mas eu acho que ele tocava em torno de 20 e poucos instrumentos. Aí ele conversando comigo, muito simples, muito simples, conversando comigo, ele falou assim, que trabalhou com música, ele dava aula para poder pagar a faculdade dele. Hoje ele é engenheiro civil. E também continua tocando, né? Aí ele falou assim para mim, eu gostei da sua história. Ele falou, você é de família humilde também. A gente estava conversando. E eu vou te ajudar financeiramente. Aí tu me dá teu número. Aí ele falou assim, me dá seu número, que a gente vai conversando pelo WhatsApp. Aí ele falou assim para mim, quanto que você acha que você precisa hoje? Hoje? Assim, na minha cara. Quanto que você acha que você precisa hoje? Aí eu falei para ele, poxa, hoje eu não preciso de nada. Porque realmente eu não estava precisando de nada naquele momento. Eu tinha tudo que eu precisava. Eu tinha minha palheta, tinha as coisas, não estava faltando nada. Aí eu falei assim, mas eu não tenho curso. Eu não faço um curso. Eu parei de fazer. Aí ele falou assim, e quanto custa um curso? Aí eu falei, depende. Presencial? Tem aula de música, que está em torno de 250. Quatro aulas no mês. 200, quatro aulas no mês. Tem o curso preparatório, que é em torno disso também. Um mês é 250, 300. Nesse valor. Presencial, né? Isso, presencial. Aí eu falei, tem um curso online que eu estou trabalhando para comprar, que é o Seri Música Militar. Aí ele falou assim para mim, então, Patrick, faz tua matrícula lá e me manda o boleto que eu vou pagar o curso para você. Aí no mesmo dia eu te mandei mensagem, só que no dia que eu mandei mensagem, não estava aberta ainda as vagas. Não tinha vaga. Estava fechado, né? Isso aí, estava fechado. Você ainda ia abrir a turma. Aí eu acho que foi em junho, que eu falei em julho, abriu a turma. Foi dia 1º de julho, se não me engano. Dia 1º ou dia 3º, em torno desses dias. Aí eu fui, fiz a minha matrícula e mandei o boleto para ele. Aí ele pagou. Aí ele fala comigo ainda, até hoje. É Christian. Christian é o nome dele. Aí no outro mês ele passou lá e parou, falou comigo como é que está, pergunta sobre o curso, se está tudo certo, se eu estou precisando de alguma coisa. Ele está sempre perguntando. Show de bola. Aquilo que eu sempre falei aqui nas lives, quem... é tipo isso. Não, não é quem quer faz. É também, né? Porque você está fazendo e está acontecendo. Mas quando você... Quando você se movimenta, as coisas acontecem. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando você... Se você estivesse na sua casa parado, lamentando, ah, mas eu não tenho dinheiro, e tal, e ficasse por isso, ninguém me ajuda. você não ia receber esse presente. Por que ele parou para te ajudar? Porque ele viu que você estava lá tocando, trabalhando, se esforçando, buscando melhorar de vida. Então, quando a pessoa olhou, eu falo, vou ajudar aquela pessoa ali. As coisas atraem. Se você ficar reclamando, parado, não fazer nada, não buscar melhorar todos os dias, buscar conhecimento, focar na solução, as coisas não vão acontecer. E você foi lá, por isso que você está aqui hoje. Você tem um curso hoje, você está tocando, a pessoa te ajudou, te abençoou lá com dinheiro, te pagou o seu curso. Então, se você não se mover, essa é a palavra, as coisas não vão acontecer. Quando eu falo mover, é você ir vir assistir uma live, porque tem gente que fala, a live é gratuita? É. Mas para você vir assistir, parar aí uma hora assistir, tem um valor para você. É. Você pode simplesmente não assistir e fazer outra coisa ou vir assistir para estudar. Para você pegar uma caneta de papel para anotar, tem um valor. Tudo tem um preço. Sim. Tudo tem um preço. Eu estou aqui. Tem gente que vai vencer, tem gente que não. Alguns passam nos concursos, outros não. A vida é isso. Então, eu já ouvi várias histórias dos alunos. Eu gosto de ouvir as histórias. Tem aluno meu que toca violino também na rua. Outro que vendeu uma armita para comprar o curso. e outro que saiu lá do Nordeste, foi lá para o Centro-Oeste fazer o concurso e passou. Sim. E quando eu conto para vocês a minha história, não é só para... não é para... como ver vocês. Não. É para mostrar que, de fato, eu fiz algo para eu conseguir ser aprovado. Sim, com certeza. Eu fiz o de aula de música, eu andava em Belém para um lado e para o outro. Então, a gente tem que se mover. Você fez isso. Você falou que você entregava uma quentinha. Estudou na Escola Vila-Lobos. Isso. Você tinha medo de entrar em curso online. Olha aí. É, tinha sim. Muita gente tem medo. Inclusive, uma pessoa comentou aqui também eu tenho medo. Tem muita gente que tem medo. É normal. Faz parte. Assim, eu não tinha medo. Pode falar. Eu não tinha medo por causa de achar que ia tomar volta nem nada do tipo. Era mais porque tem muito curso, igual... Tem curso, tipo assim, aprenda a tocar saxofone em 10 dias. E o cara estudou 10 anos para tocar, entendeu? Tem muita farta na internet. Aí, isso acaba deixando as pessoas com receio. Mas aí, a primeira live que eu assisti, eu já estava... Já me decidi. Já tinha me decidido. É por isso que eu falo sempre para o pessoal. Se você quiser estudar, passar no concurso, estudar sozinho, pega os livros e estuda. Tem como aprender? Tem. Tem cara que fala que não, não tem como não. Tem que salvar e conseguir passar. Não, cara. Você pode aprender comigo, você pode aprender com outra pessoa. E o que eu falo aqui sempre é procura um professor. Quer adiantar a sua vida? Procura um professor. Pode ser o seu irmão que seja bom. E se tiver um professor, sei lá, na tua igreja aí que fala assim, pô, estou com o tempo livre. Eu decidi te ajudar. Vou te dar aula presencial. Cara, vai. Se o cara for bom, vai. Não só existe eu, não. Mas se você quiser, o tio Sérgio, eu estou aqui, pronto, para, em condição de dele. Agora eu falo, quer aprender, quer estudar sozinho, estuda e tal. Todos os livros aqui, eu mostro todos, eu falo tudo. Não tem como ensinar tudo em quatro dias. Mesmo se eu pegar uma semana dando live, não tem como ensinar tudo. É muita coisa. Se você quiser entrar no curso, entra. É isso. Por isso que o pessoal entra. Porque não tem mentira, cara. Não tem como pegar um livro do Borromil e ensinar em uma live. Só que tem gente que não lê, aí complica. Tem de tudo. Tem gente que fala, ah, Sérgio, eu vi um anúncio seu, achei que fosse... Olha o que tem gente que fala para mim. Entrou no curso gratuito de quatro dias e achava que quando terminasse já ia para o quartel. Falei, cara, tu leu o negócio? Ah, você leu? Não, não li. Até gente que fala assim para mim, Sérgio, eu quero ser um músico militar. Como eu faço? Onde eu faço? Como é que eu tenho que fazer? O que precisa? É, tem muita coisa. Cara, vê esse vídeo aqui. Ele não vê e não assiste o vídeo. É isso aí. E tem muita... Às vezes a gente está assistindo, eu estou assistindo a live aí, aí vem alguém perguntando. É tipo algo... Ah, tem prova para tal instrumento? Tipo, a pessoa começou a estudar agora e está perdido. aí vai e faz a pergunta... Mas só que tem muita... É porque o problema é que a pessoa que está estudando já há mais um tempo, ela é meio carrasca com isso. Aí um cara manda mensagem aqui, o cara manda mensagem, os outros já vêm apedrejando já. Aí o cara fica com receio. Mas é verdade. Tem várias perguntas que eu recebo no privado que são interessantes, que até eu nunca parei para pensar. até porque eu já estou envolvido com isso, então para mim é natural. Só que a partir do momento que o cara me faz uma pergunta, eu te dou uma solução, eu falo, cara, tu quer saber sobre isso, sobre os concursos? Eu gravei um vídeo onde eu explico tudo lá, e tal, detalhado. Assiste lá, porque não tem como eu parar aqui para ficar conversando com você, batendo papo o dia inteiro. Eu tenho muita coisa para fazer e é muita gente. Só que o cara não vai assistir, aí já não dá. Mas eu recebo. Todo dia, Sérgio. Todo dia tem gente nova aqui seguindo. Sérgio, quantos anos eu posso? Pode trompete? Pode trombone? Todo dia. É por isso que tem lives e lives. Tem live onde eu explico sobre os concursos. Tem live que é simulado. Então são degraus. É uma escada. Por exemplo, tem gente que chega aqui que não sabe, nem sabia que existiam os concursos. Nem sabia. Tem gente que já chega aqui e fala assim, cara, Sérgio, eu te achei, cara. Eu fiz ano passado que eu fiz o curso da EZ e não consegui passar. E, pô, eu estava procurando um curso preparatório e eu te achei. Pô, esse cara está em outro nível já. Entendimento. Está entendendo? Só que tem cara que chega aqui, e tem cara que chega aqui que nem músico é. Tem de tudo, cara. Sérgio, pô, eu ouvi, achei legal. Eu ouvi uma banda, eu achei legal. Como é que faz aí? Tem como aprender um instrumento agora para fazer a prova, já? Olha aí. É um nível mais abaixo ainda. O cara está lá embaixo. Para ele entender. Teve uma aluna sua que entrou zerada de teoria. Zerada? Ela entrou zerada e ela teve uma boa nota na prova de fuzileiro. Ela acertou 15 questões de 25. É isso aí. Em dois meses e 20 dias. Ela falou na live. Entrou zerada. Eu esqueci. Dois meses e 20 dias. Mas ela estudou mesmo. É aquilo que eu sempre falo para o pessoal. Tem que estudar, cara. Esse negócio que eu já toco há cinco anos. Não, eu toco há seis. Nada. Sete anos. Seis anos. Não. Chega uma hora que você fala, não, agora eu vou estudar. Aí você pega o livro e tu aprende em um dia o que tu não sabia em cinco anos. Porque tu nunca estudou mesmo. Tu está passando o tempo achando que sabe. Toca aí na igreja. Normal. Sabe por quê? Porque tem que ter um porquê. Para você se movimentar tem que ter um porquê. Às vezes é na dor que vai acontecer isso. Quando você está lá com o seu saco, você está sem dinheiro e querendo melhorar de vida. Não tem o que fazer. Cara, tem que fazer alguma coisa. Vou vender marmita. Vou vender quentinha. Tem que acontecer alguma coisa. Às vezes tem que cair para se ralar para você abrir a sua visão e os seus olhos. É isso. Mas me fala aí. Você fez várias vezes o concurso que você acabou de falar aí. Fiz três vezes. Três vezes. Três vezes. Três vezes o concurso da ESA e fiz uma vez o concurso da Marinha e uma vez eu não pude fazer por causa do banco. Foi esse ano. Do banco? É. Eu paguei o boleto dois dias antes do vencimento. Aí o banco me devolveu o dinheiro um dia depois do vencimento do boleto. Aí eu não pude fazer a prova porque o boleto estava vencido. o banco me devolveu o dinheiro. Me estornou. Que teve um erro no aplicativo. Aí você deixou para a última hora. Aí você pegou uma... Não, mas é porque eu não tinha o dinheiro para pagar antes. Eu trabalhei para poder pagar. Ah, tá. Entendi. Aí quando eu consegui... Já estava em cima da hora. Isso aí. Mas só que eu paguei antes. Só que o banco mesmo que não mandou o dinheiro para a Marinha. Entendi. Então o ano que vem você já vai trabalhar três meses antes do boleto van ser. Já guarda o dinheiro e não usa para não perder as matrículas, as inscrições nos concursos. E cara, tem gente que faz isso demais. É o que mais tem, cara. Chega no último dia não conseguiu. Cara, ele vai perder um ano no concurso porque não conseguiu e porque ele esqueceu mesmo. Resumindo, não é a prioridade. É. Verdade. Eu posso colocar o curso. Eu posso dar o curso em Muscatide de graça. A gente não vai vir assistir. Porque não é a prioridade. Eu quase fiz isso. Não é a prioridade. Eu quase fiz isso na live. Exatamente. Eu dei quatro dias de muita aula. Ensinei. Só que não tem como ensinar tudo. E eu posso ensinar tudo de graça aqui no Instagram. Não vai vir. Ó, tem uma vez que eu fiz 14 dias de aulas gratuitas. Eu falei, de graça, 14 dias. Ano passado. Todo dia. Todo dia. E aulão mesmo. Não era aulinha, não. Peguei uma de prioridade e fui destruindo todinho. Não era aulinha. Era aulão. Foi 14 dias. Aí veio uma galerinha massa. Na outra vez eu ia fazer de graça. Aí eu falei, quer saber? Quer ver vir mais gente para assistir? É eu cobrar. Aí eu cobrei 20 reais. Veio uma galera assistir as aulas. É isso aí. Aí eu peguei porque o ser humano a gente não dá valor quando é muito assim dado. Tem que ter um desafio. Tem que ter um obstáculo. Até para gente mesmo dar valor. Veio uma galera. Eu desde 2014 aula de novo ganhei dinheiro. Prepo shopping, comer uma pizza. As coisas são assim, cara. Então você fez três vezes. Não conseguiu ser aprovado umas três vezes. O que você acha que não... Por que você não conseguiu passar na prova? Como é que foi isso? Nos dois anos que eu fiz, os dois primeiros, eu estava estudando, mas eu não tinha um direcionamento. Eu não fazia um cronograma. Não estudava um cronograma e tudo mais. Aí foi o que me atrapalhou bastante. Eu não tinha uma base muito boa. Aí... De teoria musical, no caso? Não, no caso de... Não, de teoria eu até tinha. Porque eu estava recente ainda. Eu tinha acabado de me formar na Vila. Ah, tá. Vila Lula. Aí estava mais... Estava mais recente. Só que aí não era um conhecimento que... É porque, assim, você vai estudando, mas você... Se você decorar e não aprender, você esquece. Mas aí quando você aprende e você olha uma matéria ou você vai lá ver, vê um acorde, vê um intervalo lá e você sabe como que funciona, aí é diferente. Porque você não precisa decorar como que faz aquilo ali. Você já sabe. Você entendeu o processo, né? Entendeu de fato. Meu problema foi esse, em teoria. Aí depois eu já fui esquecendo por ter decorado e não aprendido. Aí me atrapalhou. Mas aí não... É porque o meu foco é a prova de sargento músico fuzileiro naval. Você quer... Mais... Da marinha mesmo. Quero da marinha. Quero da marinha. Mas eu não... Não deixo de fazer as outras, não. Eu faço as outras mesmo assim. Entendi. Não querendo estar diante da marinha. Massa. Você disse que você entrou no curso em junho. Em julho... O que te levou a entrar no curso? Por que você decidiu entrar no curso? Você, antes do curso, já queria fazer os... Já tinha feito os concursos, né? Três vezes? Já. Não foi muito bem. Viu que faltava organização. Você seguiu o Instagram e tal. Ficou olhando, meio com medo. Pá, será que esse cara tá querendo me enrolar aí? É mais um que fala que é... Passe no concurso para músico em dez dias apenas. Vou te preparar. Tem um menino que perguntou pra mim. Sérgio, tem como fazer os concursos depois dessas quatro aulas? Dá pra passar? Eu falei... Cara, eu falei pra ele assim. Mandei a foto pra ele. Só desse livro aqui, assim, ó. Não tem como. Aí, você ficou vendo as lives, poxa, o que fez você falar, pô, é isso aí mesmo, tá certo? Confiei no tio Sérgio, o curso é máximo, vou entrar. É a dinâmica também. Muita dinâmica. A aula é muito dinâmica. Isso te prende na aula. Quando é um assunto chato, você consegue fazer com que aquele assunto fique legal, a aprendizagem dele, pô, já ganha, já ganha de mil cursos. Verdade. Aí, foi o que me levou. E a base também. Porque, muitas das vezes, você não olhava no livro pra... Você quase não olha no livro pra responder algo. É tudo que você sabe. Entendeu? Então, se você estudou pra poder passar isso sem ter que ler, sem ter que olhar no livro, mesmo que não seja exatamente como tá escrito, mas você sabe que tá certo, pô, isso já dá confiança pra quem vai comprar o curso. Boa. Me deu confiança. E, às vezes, eu leio o livro, acaba que me atrapalha, sabia? Na aula. Eu gosto de dar aula sem livro. Aham. Claro que tem que ter o livro pra eu leio o que tá ali e depois eu vou lá e explico da minha forma. Sim. Se eu for seguir o que tá no livro aí na sequência, aí eu não fico livre, aí eu não fico quente quando eu fico brincando. Aí eu... Peraí, peraí, peraí. Eu falo assim, primeiro eu vou te dar o visual do meu jeito, depois a gente vai pro livro. Aí eu falo lá de onde vem o acorde e tal, porque pra lá pra lá a gente pega uma visão ampla. Pô, caramba, entendi. Depois eu vou pro livro e tu pega e entende mais rápido. Massa. Show de bola. Aí você viu isso nas lives e você provavelmente pensou se na live é assim, imagina dentro do curso completo, correto? É, isso aí. Com certeza. Eu já assisti bastante as lives também pra poder saber como que funcionava. Porque, assim, não eram todas as lives que tava falando sobre teoria. Tinha live que falava sobre concurso, sobre o enxoval, sobre muitas coisas. Mas aí eu assisti todas e por você ter um conhecimento muito bom em tudo que você falava, foi o que me passou a confiança pra poder estar comprando. Show. Maravilha, cara. Então, tá no caminho certo. Só continue subindo a escada até chegar lá no topo que é a aprovação. Veja onde você errou, o que tem que melhorar, onde tem que arrumar, vá lá, arrume e vence. cara, tem coisas na vida que a gente vai ter que fazer sem estar afim. A gente vai ficando mais velho, a gente aprende algumas coisas e a gente lembra do nosso avô que falava um negócio que a gente pensa que é bobeira, mas não é. Então só me escute, vocês que são novos. Faça o que tem que fazer pra chegar onde você quer chegar. Tem coisa que você não tá afim, não existe esse negócio de eu só vou fazer o que eu gosto porque esse mundo não existe não. Tem dia que eu não tô afim de sair, não tô afim de ir lá pro quartel trabalhar. Poxa, velho, queria ficar dormindo, tá chovendo, tá massa, vontade de ficar aqui. E tem dia que a gente acorda triste pra baixo, tem um dia mau como você falou, nesse dia eu tava mal lá, queria tocar, queria ir pra casa. Não sei, aconteceu alguma coisa. Pode ser que você esteja aqui bem pra caramba e aconteça alguma coisa ruim. É a vida. só que a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Pessoas maduras fazem o que é preciso ser feito sem estar afim. Gente, teve momentos que eu tive que correr, treinar, corrida pro teste físico, não tava afim. Eu tive que estudar algumas matérias sem estar afim, tinha dia que eu não tava afim. Mas eu fiz. Foca no resultado. O que eu vou ganhar se eu fizer isso? Olha aí. Essa é a diferença. se eu for tocar lá na rua. Vou ganhar um dinheiro legal. Com esse dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou gastar com besteira, não? Comprar um livro, comprar um curso. Porque daí eu faço, estudo, passo no concurso, melhora de vida e depois, depois continua. Faz outra coisa, estuda outra coisa. É obrigado a ficar até morrer no quartel, nas Forças Armadas? Não. Se quiser ficar até aposentar, fica. Se não quiser, não fica. tem gente que entrou e fez outra coisa depois na faculdade, eu fui fazer outra coisa na vida. As coisas mudam. Eu tô aqui na internet hoje, nunca imaginei isso. As coisas mudam. É engraçado. É muito engraçado. Eu conheço pessoas que fizeram direito, terminou, formou em direito e foi trabalhar com outra coisa. Aí tu pensa assim, pô, mas perdeu tempo. Não. Tudo é lucro. Tudo se encaixa. Tem cara que fez contabilidade e depois foi seu dono da Nike. A Nike, o dono da Nike, ele é contador. Eu já li a história dele, a autobiografia dele. Aí tu pode pensar, pra que servir? Pra que servir? Pô, ele perdeu? Tipo, aquele não começou logo na empresa. Não, cara. Tudo vai se encaixando. Então, sempre busque conhecimento. O processo. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Tem naiva que fala assim, acabei de ensinar isso aqui na live. Show? Show. Você aprendeu com alguém? Não, aprendi contigo. Então, eu faço parte da sua história pra sempre. Não tem que mudar isso. Isso aí. Tem uma coisa que um amigo meu fala comigo, que é uma frase que eu guardo, que é a única coisa que não podem tirar de você é o conhecimento. Isso aí. Podem tirar tudo, menos o conhecimento. Tem uma frase hoje que fala assim, riqueza, não sei se é riqueza, não esquecer, é como se fosse tipo assim, dinheiro, tem gente que tem dinheiro, que é uma coisa que pode perder, pode, sei lá, rasgar, molhar, mas quando você é rico na mente, você pode até perder aquele dinheiro em cédula, só que você faz ele de novo, porque você sabe como fazer. Conhecimento, você sabe como fazer de novo. uma pessoa que ela tem conhecimento, inteligência aqui, riqueza na mente, ela pode até perder, pode até quebrar um negócio, alguma coisa, mas ela sabe fazer de novo. Verdade. Você pode até errar a tua calça, que você dá uma nota, mas tu sabe onde você errou, porque você tem conhecimento. Agora, se tu tá errando, nem sabe onde você tá errando, tá cego. pô, toquei lá, pô, cara, guixou aqui, então na hora que eu vou fazer aqui, deu uma, eu errei. Na hora que você errou, você sabe onde errou, você tem conhecimento, na próxima vez você vai fazer certo. Agora, tem gente que tá errando na vida, não sabe nem o que tá fazendo de errado. Tá perdido. Tá perdido, sabe o que tá fazendo? Precisa de alguém pra mostrar, são os nossos pontos cegos e todos nós temos pontos cegos, que a gente não precisa ter que ver, não consegue, tem que ser outra pessoa, a gente tem que ser humilde pra conseguir, pra aceitar aquela pessoa e te falar, pô, aí caramba. Eu falo isso, aqui é uma entrevista no bate-papo, mas também é uma aula. Um aluno meu que passou na marinha, inclusive já é até sargento da marinha, é engraçado, ele fez quatro vezes. A gente fez uma entrevista aqui, ele falou, eu falo isso aberto porque ele falou ao vivo pra todo mundo. Ele tinha feito quatro vezes, passou no quarto concurso da marinha e na última chance. aluno VIP, já é sargento da marinha, baterista. Ele fez três vezes, passou mais três vezes na teoria musical, na prática não passava. Aí eu falei, ele entrou no curso, não conhecia bem ele, muita gente entra, cara, tem gente que entra no curso que nunca falou comigo. No dia ele se matricula, ele tá vindo a live, ele tá vendo o vídeo caladinho, não comenta nada aqui. abrindo parênteses, tem gente que comenta, 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 não entra. É verdade. Comenta, 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 faz fazer concurso, não vou fazer concurso. Comenta, comenta, que fica só nessa brincadeira de comentar, de comentar, vai fazer a prova? Não. Eu tô falando... pior que a maioria desses é o que atrapalha o pessoal que pergunta na live. Atrapalha, por isso que não abro os grupos de avisos, não abro o grupo de avisos. Porque quem tá lá, quando é o grupo VIP, é diferente, tá em outro nível já de entendimento. O canal vai ficar, agora se eu abrir os grupos de avisos, que é o grupo do pessoal novo, aí filhão, vai ter gente mandando sorteio lá dentro, querendo vender. Não dá, não dá. Compre uma vaga pra concurso. É, tem um monte de coisa. Tem um cara que chegou hoje pra mim e falou, Sérgio, como é que faz pra ser um músico militar? Ele tá no grupo já há um tempão. Eu não acredito não, velho. Eu tô fazendo live quase todo dia explicando isso. Todo dia tem live. Ele tá lá dentro do grupo há um tempão já. Eu falei, cara, fiz o curso agora segunda, três, quarta, quinta. Enfim, voltando pro assunto, ele passou. Aí ele passou de novo na teoria musical. Ele entrou no curso, ele me disse, porque ele queria gabaritar a teoria musical. Ele passou nas outras três vezes, mas ele queria fechar pra ele ir lá pra cima. e ele passou, o Sérgio passei, falei, Márcio, vamos agora preparar pra prova prática, que eu dei um bônus pra ele, pra quem não não viu, que tem esse bônus, assessor pra prova prática. Passo na Marinha, faz o seguinte, me manda um áudio você tocando a sua peça de confronto, um vídeo, bateria. Aí eu criei uma partitura pra bateria pra ele à primeira vista e um no seu feijo. Porque eu preciso ter dados pra eu saber o que ele precisa melhorar. E ele nem sabia. Me mandou, pô, toca bem pra caramba. Primeira vista, eita, comecei a ver ele lendo partitura errado. Eu falei, aqui tá o problema. A leitura à primeira vista. Só o feijo. Tava ruim. Quatro vezes. Na última chance dele. Por quê? Ele tinha feito três vezes sozinho, sem nenhum professor. pra falar o que ele tinha que melhorar. Esse professor pode ser o Sérgio, mas também pode ser com outra pessoa. Eu falo isso pro pessoal porque eu não tô aqui pra enganar ninguém. Pode ser eu, mas se tu tiver alguém na tua casa, no teu vizinho que te fale, vá nele. Aí eu falei, cara, você precisa melhorar a sua leitura à primeira vista. Não tá boa. Ele tocava em show, tocava na noite. Muito bem. Só que lendo a partitura não tava bem. E o seu feijão não tava legal. Tava sufejo porque ele não tinha noção do seu feijo. Tava batera, não te tocava ali um teclado, como eu falei, velho, você vai ler partitura todo dia. Faltava um mês, eu acho, pra prova. Isso eu feijo. Vai pegar, eu mandei pra ele um médico, vai se eu feijar, no mínimo dois, 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 mandar pra mim um áudio. Pra você ter uma obrigação. Ele fez isso. Mandava o áudio pra mim, lia as partituras, treinava a leitura de partitura, mandou pra mim depois, peça de confronto, melhorou. Algumas coisas, ele tocava muito forte. Eu falei, eu toquei mais piano, tem que ter a dinâmica, não adianta você chegar lá, peça de confronto, pega o bisu, peça de confronto, peça de confronto, todo mundo toca a mesma música. A banca é o ser humano, e o ser humano não sei como funciona um pouco. Minha esposa é psicóloga, a gente conversa muito sobre isso. A mente cansa. Eu ficar ouvindo o dia inteiro a mesma música, isso tem que ser diferente. É igual você chegar, você chegar, olha a doiderinha na cabeça agora, você chegar lá no Japão, todo mundo é igual. Claro que não é, mas pra gente que não tá lá, parece tudo igual, né? É tudo igual. Poxa, tá lá, eu chego lá, tu quer namorar, 10 japoneses, tudo igual. Só que vai ter uma coisa que vai diferenciar o bafinho de um, tá mais a boca nem a nipinha, o cara tá mais arrumado, tá cheiroso, tá com uma camisa que tá encaixando mais nele. Tem que ter um diferencial, porque é tudo igual. Chega uma hora que a mente do cara, aí o cara vai colocar o paciente de confronto. Não tem dinâmica, não tem crescendo, não tem diminuindo. Já tá lá. E uma coisa que ele fez, eu lembro bemzinho, tava piano, e eu acho que ele começava já meio forte já, tava um pouco forte, eu falei, cara, começa piano. Tem que fazer o cara falar assim, cara, o cara fez bonito, interpretou a música. Outra coisa, tá no consciente do ser humano, é o início e o fim. O início e o fim. Quando for começar a tocar uma música, pensa no início. veja como começa uma live minha. Imagina, olha pra você ver, isso eu estudo esses negócios. Tá aqui, ó. Eu tô aqui, entrou ao vivo. Fala pessoal, bem-vindos a mais uma live do Serei Músico Militar com o tio Sérgio, o mais top das galáxias. Pra quem tá aqui, escreve, eu cheguei. E pra quem tá vendo depois de gravada, como a gente cheguei aqui também. Olha aí. Já impacta. Agora a gente vai começar a live assim, ó. Aí deu ao vivo. Aí ninguém entrou ainda, né? Ninguém entrou na live, porque vai chegando depois. deixa eu ver o que tem aqui. E aí, pessoal? Aí tá. E aí? Chegou. Então, nessa live, eu vou falar sobre acorde. Peraí. Acorde. São três notas. Três notas. É. Três... Tu vai sair da live na hora. Com certeza. Pra tudo. E na hora de tocar, na peça de primeira vista, qualquer coisa. O início é importante, porque o início, a atenção do público tá ali em você, ó. Tá voltado. Um conceito. Tá todo mundo lá sentado. Vai começar o conceito. Tá ali, ó. O que a gente lembra de um filme? O início e o fim. Cara, no final, fulano de tal ficou não sei com quem e o outro matou não sei quem e o outro venceu. No final, é o importante. Então, quando for começar a tocar a peça de confronto e a primeira vista, comece bem e termine bem. O meio não fica na nossa cabeça. Então, quando for terminar, termine o que o cara falou. Tô com... Tá entendendo? Eu lembro também numa live que teve um... Eu acho que ele era segundo sargento. Não sei se ele era segundo sargento. E ele falou assim, ele era clarinetista também, que quando ele soprou lá na hora lá de... dos minutos que tinha pra olhar, o som dele preencheu a sala. Foi aqui na live, ele falou. E ele falou assim, eu já sabia que eu ia passar. Porque a hora que ele soprou o clarinete e falou, pô, tá no ponto palhete. Isso aí. Porque tem um dia que a palheta tá no ponto. Eu fiz isso no meu concurso, na minha prova prática. E eu falei, porque a palheta é um negócio, né? Pô, essa que tá boa, vou levar essas aqui. Aí eu cheguei lá, eu falei, essa que tava... Coloquei, quando eu soprei, eu falei, tá no jeito. Gente que... Aí ele falou... Pode falar. Tocar um dia a mais já era. Isso. Aí ele falou assim, pode aquecer, pode montar o clarinete, o instrumento e dois minutos pra aquecer. Aí eu não vou desesperar, tô aqui. Comecei as notas graves, porque eu acho bonitas. E fui subindo assim, falei, pô, tá massa. Só que nesse dia aquecer, a banca tá ouvindo. Eu não tô falando, gente, que isso, eles vão te avaliar por isso. Até não pode te avaliar pelo aquecimento. Aquecimento não pode. A banca só avalia, só pode te avaliar pelo que tem no edital. É verdade. Não pode. Só que a gente não pode esquecer que o ser humano é ser humano. Isso aí. Se você pede pro cara aquecer, ele já aquece ali com um som bonito, a banca já amolece o coração. Como assim? Ela vai, as pessoas, elas vão, opa, tem algo bom pra vir aí. Pô, Patrick, muito massa, nosso bate-papo vai dar quase uma hora, mas vamos só pro pessoal que chegou agora aí que mais bem e resumir. Você tem 19 anos, é do Rio de Janeiro, ajudou em Vila Lobos, né? Vila Lobos. Vila Lobos. Entregava uma quentinha, vendia quentinha pra ganhar uma grana, foi tocar na rua, taxonfone. E nessa que você tava lá bacana na rua, um amigo seu te chamou, te convidou, uma pessoa passou, um desconhecido e quis te ajudar e ela pagou o curso pra você, você era no VIP hoje. e tá estudando pra fazer os concursos, enfim, muito bom. Continua no empapeiro, estudando que a vitória vem. E quando passar, me chama que eu vou te entrevistar aqui já como aprovado. Com certeza. Beleza? Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. O que eu achei legal foi a sua história, essa história da pessoa te ajudar, por isso que te chamei. Me achei muito legal isso. Então é isso, cara. Show de bola. qualquer coisa, é só me chamar lá no WhatsApp que estamos pronto para em condições de ir lá. Fechou? Valeu, professor. Valeu!